Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Daniel Drapak do Amaral, fundador da iTrack Brasil, ferramenta que traduz de uma maneira mais simples e eficiente de você acompanhar suas entregas em tempo real. E recebemos também Fernando Beltrame, sócio-presidente da Ecaplan, empresa de consultoria em sustentabilidade. Sejam muito bem-vindos ao GuiaCast, Daniel e Fernando. Rodilson, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar desse GuiaCast, será muito bacana. Rodilson, obrigado pelo convite e oportunidade para conversar sobre esse tema tão importante. O tema que vamos abordar hoje é sustentabilidade, suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras e suprirem as próprias necessidades. Para iniciar, Daniel, eu gostaria de te perguntar aí, referente, a iTrack Brasil, em parceria com a Ecaplan, apresenta em primeira mão o Neutralize iTrack, que é um programa de avaliação, mensuração e compensação de emissões de CO2 das entregas e ou coletas dos clientes. Você poderia explicar para a gente como funciona o Neutralize iTrack? O Neutralize iTrack foi um programa que ele nasceu no segundo semestre de 2019. Ele tem uma característica bastante interessante, que ele nasceu do apelo de alguns dos nossos clientes atuais, especialmente multinacionais, que vieram nos procurar dizendo o seguinte, que esse processo de compensação de CO2 já é algo extremamente usual e corriqueiro em suas matrizes, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E aí veio o questionamento do porquê a gente não implantar algo similar aqui no Brasil. Coincidentemente, eu conheço o Fernando Beltrame, presidente da Ecaplan, há bastante tempo, e sei que ele faz um trabalho extremamente engajado do ponto de vista de sustentabilidade, e que ele também possuía um produto capaz de fazer esse processo de compensação de CO2. E foi aí que, através de uma conversa entre as duas empresas, que a gente decidiu fazer uma associação em relação às duas empresas, e aí a gente começou a ofertar esse produto para o mercado. Na prática, o programa Neutralize iTrack consiste em quantificar e compensar as emissões de gases de efeito estufa, que são provenientes das operações de transportes das empresas, independente do tamanho, independente do segmento. E aí, o que a gente faz na prática é, depois dessa mensuração, ter o apoio a projetos ambientais, especificamente brasileiros. Um outro ponto interessante é que a quantificação segue padrões internacionais e permite ao cliente, ele avalia as emissões de CO2 e suas operações, e de diferentes modais. E os projetos ambientais apoiados, eles são sempre de preservação ambiental e sempre priorizando tecnologia limpa. Para você aí, o Fernando, o Neutralize iTrack chegou em um momento que muitas empresas e clientes querem não somente quantificar, como também compensar por essas emissões de carbono provenientes das operações de transporte. Como é que a Plan, através dessa parceria com a iTrack, ajuda nesse processo de inventário ou mensuração das emissões? E é bem isso que o Daniel falou. As empresas têm essa demanda hoje, tanto pelos seus investidores quanto pelos seus clientes, de mostrar o impacto ambiental da sua operação e também não só mostrar o impacto ambiental, mas também fazer algo para reduzir ou compensar esse impacto ambiental. Essa nossa parceria com o iTrack foi muito boa porque, pelo iTrack, você tem todas as informações logísticas dos clientes, desde o ponto de origem, destino, modal, tipo de combustível. E para mensurar, transformar isso em toneladas de CO2, que é a unidade de medida utilizada para esse impacto ambiental, a gente usa essas informações precisas do iTrack e fazemos esse cálculo, essa conversão com a metodologia internacional. Então, se um cliente da iTrack no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa tem as suas emissões de CO2, a metodologia, a forma de cálculo aqui é a mesma. Então, se você calcula aqui no Brasil e essa empresa, cliente da iTrack, que vai reportar esse impacto ambiental internacionalmente, você está comparando banana com banana, laranja com laranja. Você não está comparando laranja com mexerica que o cara calcula de lá. Não, é uma metodologia única. Então, essa parceria é boa porque a gente tem as informações exatas, utiliza uma metodologia internacional e essa metodologia é sempre atualizada. Porque tem ano que você, por exemplo, mistura mais etanol na gasolina. Então, você tem uma emissão de um jeito, no outro ano você mistura menos. Tem a questão do diesel, biodiesel. Então, a gente, junto com a iTrack, a gente consegue fazer essa atualização da metodologia e essa metodologia sempre segue padrões internacionais. E, Daniel, conforme falado, o objetivo dessa parceria do Neutralize iTrack com a Ekaplan é gerar os dados necessários que são usados nessa quantificação dos gases emitidos a fim de que as empresas possam compensar suas emissões através do apoio de projetos de preservação de florettas nativas, compras de créditos de carbono, etc. Eu gostaria de saber de você quais são os pilares que são usados para a geração desse relatório. Os pilares, basicamente, são os seguintes. A primeira coisa é que o cliente nos procura com a intenção, realmente, de entender qual é o impacto ambiental da sua cadeia de distribuição ou de transferência, sua cadeia logística, conforme eu comentei na pergunta anterior, independente do modal envolvido, inclusive podendo ser multimodal. Outra pergunta que a gente faz para o cliente é qual o período que ele gostaria que fosse feita a análise. Porque, dependendo de como é que ele faz o seu report internacional ou não, ele pode falar, puxa, eu gostaria de ver ao longo de 2019 como é que se comportou, ou trimestralmente. Então, ele nos dá o período. O Fernando comentou que, na prática, o iTrack já tem uma grande vantagem do ponto de vista de levantamento de informações, uma vez que a gente tem 100% das origens, dos destinos, dos tipos de veículo, do combustível que esse tipo de veículo utiliza, qual o consumo médio. Isso, naturalmente, se transforma no algoritmo, que faz com que a gente consiga, como um resultado dessa equação, a quantidade de quilos, ou como o Fernando bem especificou, de toneladas de CO2 emitidos dentro de um determinado período. Então, basicamente, o projeto é composto de sete macroetapas. Então, a primeira é a mensuração desses quilômetros rodados no período definido pelo cliente e em sua operação logística. De novo, independente do modal, independente se é uma distribuição ou se é uma transferência, se é um milk RAM, ou seja, colocou o veículo na rua para rodar, automaticamente a gente tem condição de mensurar. O segundo, como eu comentei, é a mensuração da quantidade de CO2 emitido durante esse período. Então, você tem todo um algoritmo preparado para jogar essas variáveis e nos dar esse resultado. Com isso, a gente faz a transformação da quantidade de CO2 emitido versus a mensuração da quantidade de créditos de carbono necessários a serem adquiridos por esse cliente para a compensação do CO2. Uma coisa bem interessante, a gente faz o processo end-to-end no Neutralize Outracking. Então, depois que a gente faz a mensuração do quanto se emite e do quanto precisa comprar de crédito de carbono, nessa etapa, já tem aí uma passagem de bastão um tanto quanto consistente para a Ecaplan, porque a Ecaplan é quem nos traz possibilidades de projetos a serem apoiados. Projetos esses, como o Fernando já comentou, reconhecidos e certificados internacionalmente. Então, isso faz com que o cliente, para ele, ele receba um projeto pronto, desde a mensuração até, realmente, a entrega do relatório. Então, só complementando, depois que o cliente escolhe, ele funciona como fosse mais ou menos um cardápio. Ele fala, puxa, eu vou ter que comprar essa quantidade de crédito de carbono, eu quero investir 100% nesse projeto, ou nesse mix de projetos aqui que vocês estão me apresentando. E aí, a Ecaplan entra, adicionalmente, com acompanhamento do projeto selecionado pelo cliente. Então, ele é um guardião do projeto, que foi escolhido pelo cliente. A Ecaplan, por ser uma empresa especializada, faz a emissão do relatório detalhado do projeto, um relatório um tanto quanto robusto, onde ele explica cada um dos projetos, como foi a metodologia do cálculo, quais foram os resultados encontrados, até, realmente, o que a gente chama como a penúltima fase do projeto, que é, realmente, a emissão do certificado CO2 neutro, que foi um certificado criado pela própria Ecaplan, mas com reconhecimento respeitando as regras internacionais, que é um dos grandes entregáveis, como o Fernando comentou, que o cliente pode escanear com QR Code, e isso leva a uma página, onde, em qualquer lugar do mundo, é possível comprovar que aquele cliente fez, efetivamente, a compensação das suas emissões de CO2. E, por fim, algo que a gente incrementou recentemente, foi o suporte na criação de conteúdos e materiais de comunicação, porque, às vezes, o cliente entendia a importância, mas, na prática, ele não sabia como, também, vender essa informação ao seu cliente, por exemplo, ou, então, aos seus stakeholders de sua cadeia. Então, o Fernando, como tem um background bastante interessante sobre esse tema, a gente agregou mais essa etapa dentro do projeto, que é, realmente, fazer o marketing do Neutralize iTrack para o próprio cliente, para os seus clientes, ou para os seus fornecedores, ou para quem achar mais adequado. E, Fernando, uma vez que as empresas têm a oportunidade de comprar créditos de carbono, eu gostaria de entender, de você, o que seria o crédito de carbono, né? Como que é medido? Primeiro, o mecanismo de crédito de carbono, ele nada mais é que um incentivo financeiro para que os projetos ambientais existam. Então, por exemplo, o Daniel comentou que a gente apoia projetos de preservação florestal. Hoje, infelizmente, não existe no mercado nacional nenhum incentivo financeiro para as empresas preservarem. Então, internacionalmente, criaram esse mecanismo para você conseguir mensurar o benefício ambiental de você preservar uma grande área, de você ter um parque eólico, de você usar a biomassa. Então, você mensura esse benefício ambiental e você dá para o dono do projeto os créditos de carbono. Que é como se fosse uma moeda. Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2 evitada. Então, quando o iTrack nos dá a informação do consumo de combustível, a gente transforma esse consumo de combustível em toneladas de CO2 emitidas pelo caminhão, pelo veículo, e cada tonelada que ele emitiu, a gente compra um crédito de carbono, que é esse incentivo financeiro que o projeto ambiental tem. Um exemplo próximo da gente é um aterro sanitário. Antigamente, não sei se você lembra ainda de São Paulo para Campinas, na Bandeirantes, você tinha o morro, que era o morro que ficava saindo fogo. Esse era o antigo aterro de São Paulo, onde saía metano e eles botavam fogo para, em vez de sair metano, sair CO2 e água para a atmosfera. Hoje, esse aterro é todo impermeabilizado e esse gás gera energia para mais de 500, 600 mil pessoas. Só pela venda de energia, você não viabilizaria esse projeto ambiental. Mas como você tem o crédito de carbono, que você consegue mensurar, sem o projeto, você emitia X milhões de toneladas de CO2. Agora, com esse projeto, você não está emitindo mais essas emissões, você está transformando isso em energia. Então, essa emissão que o projeto do aterro evitou, ele ganha crédito de carbono. Daí, quando empresas como o Itrack, ou empresas Nespresso, outras empresas grandes também compensam suas emissões de carbono, eles compram esse crédito de carbono do aterro sanitário ou do projeto de preservação florestal. Mas, resumindo, o crédito de carbono, cada crédito equivale a uma tonelada de CO2, que você compensa da logística, e ele nada mais é que um mecanismo financeiro para você viabilizar os projetos ambientais. Excelente. Parabéns a ambos pelo projeto. E ainda com você, Fernando, uma vez que a ICA Plan é responsável pelo monitoramento e geração do relatório referente a esse impacto, como é feito o processo de auditoria em relação ao projeto selecionado? Então, tem dois processos. Você tem a confiabilidade dos dados reportados de emissões. Então, o Itrack é um sistema que eu consigo ter certeza da logística, porque ele geolocaliza todo o processo, as entregas. Então, eu tenho dados confiáveis para eu mensurar, porque se chega uma empresa e fala assim, eu quero compensar minhas emissões, mas ele não consegue comprovar se realmente teve a logística, qual foi o tipo de veículo utilizado, então, você tem uma base de dados frágil. Então, para a gente, nós temos o nosso cerro de compensação de carbono, o programa de compensação de carbono. Então, eu preciso ter dados confiáveis para eu mensurar e compensar. Então, tem esse lado. E tem o lado do projeto ambiental. Hoje, os projetos ambientais, para eles fazerem parte desse mercado de crédito de carbono, eles precisam passar por um processo de auditoria externa internacional. Então, por exemplo, são empresas como KPMG, Price, SGS, FSC, são empresas internacionais, reconhecidas internacionalmente, que vão até o projeto e mensuram quanto essa preservação, esse projeto de parque óptico, esses projetos ambientais reduziram de emissões de CO2. Então, se você tem uma cidade que antes queimava diesel numa termoelétrica e hoje ela tem energia com placa solar, por exemplo, essa empresa de auditoria vai até lá e fala assim, você com a placa solar, você está evitando a emissão de X milhões de toneladas com o modelo que você tinha antes. E essas emissões evitadas, você tem o crédito de carbono. Então, como eles são editados, são essas empresas que dão a credibilidade para esse projeto e elas que emitem os créditos de carbono. Nós apenas selecionamos projetos que estão mais relacionados com as empresas como a iTrack e utilizamos a plataforma para fazer essa comunicação. Ô Daniel, qual o benefício para as empresas que aderem ao programa? Elas têm algum benefício por fazer parte aí desse programa de compra de créditos e redução da emissão de CO2? Olha, Rodilson, a gente gosta demais de responder essa pergunta porque a maior parte das empresas que nos procuram, apesar de elas ficarem meio... Eu não sei se a palavra correta é constrangida, mas no fundo, no fundo, quando elas nos procuram originalmente, elas estão muito mais interessadas no resultado final, que na prática é o QR Code que leva aí ao certificado e consequentemente a dizer, olha, está vendo como eu faço? E, naturalmente, isso a gente entende perfeitamente, que é um belíssimo do entregável, até porque o Fernando já comentou anteriormente, crédito de carbono é uma linguagem falada e entendida mundialmente. Então, não existe receita diferente em função do tipo de país. Então, a gente acha que é super válido esse interesse original das empresas. Mas o que a gente percebe é que no decorrer do projeto, quando a gente começa a mensurar as informações, compartilhar com o cliente, o Fernando apresentar os projetos envolvidos, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, como ele comentou agora em relação ao aterro de São Paulo, a gente percebe que começa a ter um engajamento e envolvimento diferente que vai além, simplesmente, do certificado, do selo. Ele começa a ter um engajamento quanto pessoa física mesmo. As pessoas começam a entender os impactos e começa, naturalmente, a gerar uma conscientização que é muito gratificante para a gente que está à frente do projeto. Então, se a gente falar de forma pragmática, um dos benefícios para as empresas que aderem ao programa é realmente o certificado de CO2 neutro. É o grande entregável final. Mas o que a gente percebe do benefícios adicionais, mais tangíveis ou menos tangíveis, é justamente o fato de haver uma conscientização das corporações. Essas apresentações não ficam no âmbito só da área de logística, acabam indo para um nível muito maior e, consequentemente, as empresas começam a se conscientizar do tamanho do impacto que suas operações logísticas causam. Então, eu acho que esse é um dos grandes benefícios, porque isso motiva, inclusive, a contratação de roteirizador, de otimizador de carga, sequenciador, porque, inclusive, as empresas, às vezes, nos procuram, porque a gente tem um produto chamado iRoute, que faz exatamente isso, e diz o seguinte, cara, como é que eu consigo ser mais eficiente? Como é que eu consigo rodar menos ou, então, rodar mais sem poluir tanto? Então, eu acho que isso também são benefícios, são muito grandiosos para o nosso projeto Neutralize EyeTrack. Daniel, deixa eu só complementar um pouquinho. Eu acho que a gente tem também alguns benefícios, que é difícil as pessoas, às vezes, terem um indicador ou mensurar esse impacto ambiental. Então, eu acho que é bacana que, quando você está no EyeTrack, a gente está vendo essa evolução e simulando os seus roteiros, você vai poder começar a mostrar para o cliente o impacto ambiental dessa logística ou desse roteiro. Então, no início, é claro, ele tem a metodologia dele, ele define o roteiro dele, mas ele vai vendo lá no alto ou nos relatórios, putz, essa ação emitiu em X tonelada de CO2, essa outra em X tonelada de CO2. Então, eles vão começar a ficar mais familiarizados com essa unidade de medida, porque eu falo, todo mundo sabe o que é quilo, litro, metro, mas o que é quilo de CO2 é difícil mensurar. Então, aos poucos, a gente vai educando as pessoas sobre essa unidade de medida e, aos poucos, ele vai começar a utilizar essa unidade de medida na sua tomada de decisão. É claro que ele está olhando primeiro a parte, ele vai olhar o tempo, o custo, mas se ele começa a ver que uma logística para a outra, ou um modal para o outro, você tem pouca variação do custo e você tem uma variação grande em emissões de CO2, esse já vai ser mais um indicador para ajudar ele na tomada de decisão. E também a questão, do outro lado, do projeto ambiental. Às vezes, é muito fácil a gente aqui em São Paulo, às vezes, falar assim, ó, pessoal, na Amazônia, você não pode desmatar, mas o que a gente está fazendo para isso? Então, a gente fazendo essa compensação de carbono, você tendo a transparência para onde vai esse recurso, o projeto ambiental, ele tem a credibilidade, você consegue fazer esse link do seu impacto ambiental e, de alguma forma, ajudar para que outras pessoas deixem de poluir ou desmatar ou consigam migrar para uma tecnologia limpa. Então, acho que tem esses benefícios, tanto de você dar uma ferramenta para o cliente e você também mostrar para ele a transparência de você, ó, essa ação, você realmente está contribuindo com esse projeto ambiental. Fernando, e se falando aí de transparência, né, os documentos das auditorias ficam disponibilizados em um site anteriormente chamado de IHS Market, que agora se chama VERRA. Gostaria de saber de você o que seria o VERRA. Todo o processo de compra e uso dos créditos de carbono, ele fica numa plataforma internacional, que é aberta, todo mundo tem acesso, porque todas as atividades que a gente faz, a gente faz virtuais, né? Então, o iTrack é um aplicativo, o certificado a gente que emite, mas como é que o cliente pode ter 100% de certeza que a ação ambiental aconteceu? Então, existem esses mercados internacionais, que é o caso da VERRA, onde ele centraliza todos os créditos de carbono. Então, por exemplo, o projeto de preservação florestal que a gente apoia, Ecomapuá, por exemplo, ele tem os seus créditos de carbono. Então, no próprio VERRA, é como se fosse um portal de ações. Você consegue ver que o projeto Ecomapuá, ele tem X crédito de carbono. Esses créditos de carbono foram utilizados para compensar as emissões de carbono do cliente da iTrack em maio, por exemplo, ou em fevereiro. Então, o Marquite e agora o VERRA, ele nada mais é que um local de transparência é para você acompanhar todo o processo de compra e venda e uso dos créditos de carbono. Fernando, permite-me complementar, né? Porque a gente percebe que esse é um processo que exige muita credibilidade. É comum os clientes, no primeiro momento, fazer algumas perguntas do tipo, mas como eu garanto o quê? Como você garante o quê? Então, por isso que é importante um processo de auditoria, um processo de acompanhamento, para dar essa tranquilidade, para garantir que efetivamente aquilo que ele está comprando está sendo destinado efetivamente. Sim, e nesses portais, por exemplo, você encontra Natura, Bradesco, a gente já fez ações para Heineken, Nespresso, então são empresas conhecidas internacionalmente, com a preocupação de sustentabilidade, que utilizam esse mesmo portal e transparência para mostrar as ações ambientais realizadas. Partindo aqui para a pergunta de número 7, eu gostaria de saber ainda de você, Fernando. Todos os projetos são certificados conforme metodologias definidas pelo Protocolo de Kioto. O que seria o Protocolo de Kioto usado como base para essas metas? O Protocolo de Kioto, ele foi o primeiro tratado internacional para frear as mudanças climáticas. Então, foi o primeiro compromisso de diversos países que eles assinaram, confirmando, temos o problema das mudanças climáticas e precisamos fazer algo para isso. E o Protocolo de Kioto, países assinaram o compromisso de reduzir as suas emissões de carbono. Ele começou em 97, em Kioto, que eles discutiram, os diversos países discutiram o evento da Conferência da ONU. Ele entrou em vigor em 2005. Então, já faz bastante tempo que ele já está em vigor, mais de 15 anos, e ele agora está sendo substituído pelo Acordo de Paris. Então, são acordos internacionais, onde países assumem o compromisso de tomarem ações para o tema de mudanças climáticas. E, nesse acordo, um dos mecanismos que eles viram para ajudar a questão das mudanças climáticas foi o mecanismo de crédito de carbono. Como é que funciona isso, mais ou menos? Por exemplo, você tem um setor de indústrias na Alemanha, e ele tem um compromisso de reduzir em 10% suas emissões, por exemplo. Ele implementou diversas boas práticas e não conseguiu reduzir 10%, ele reduziu 8%. Esses 2% que faltou para ele reduzir, atingir a sua meta, ele se transforma esses 2% em toneladas de CO2, ou crédito de carbono. Então, ele pode apoiar, comprar crédito de carbono de projetos em países em desenvolvimento. Então, foi esse mecanismo que o protocolo de Kyoto criou e definiu também empresas para certificarem e auditar esses projetos. Então, os projetos que a gente apoia aqui, países da Europa também estão comprando esses créditos de carbono, utilizando para compensar suas emissões de carbono. Uma coisa bacana do protocolo de Kyoto e das ações, como o ITREC faz aqui, e outras empresas é, na Europa, essa ação, ela é obrigatória e as empresas já entendem e eles têm seus compromissos também. E aqui no Brasil ainda é opcional. É ruim e bom, né? É ruim que poucas empresas fazem, mas é bom porque quem faz isso tem um diferencial, mostra o comprometimento e independente da lei, ela saiba do seu compromisso de fazer algo para a questão de mudanças climáticas e ações ambientais. Ô, Fernando, só complementando esse ponto e aí fazendo um paralelo em relação à questão especificamente da logística, o que a gente percebe é que os embarcadores, os donos das cargas, cada vez mais começam a pedir o selo verde nas concorrências, no que a gente chama usualmente de bidding. Então, é interessante porque eles começaram através das suas áreas de manufatura, dentro das fábricas, etc. e tal, e para que eles consigam o que eles chamam de cadeia de supply verde, então agora eles precisam fazer o processo end-to-end. Então, foi bem interessante porque a gente tem visto recorrentemente os embarcadores e aí, obviamente, que as multinacionais talvez tenham saído na frente até pelo que você acabou de comentar, mas os transportadores estão se movimentando bastante em relação a esse tema porque virou, em algumas concorrências, um pré-requisito. Se ele não tiver um processo recorrente de medição e compensação de CO2 e não é nem elegível a participar da concorrência. Então, isso só corrobora o ponto anterior que você acabou de esplanar para a gente. Daniel, o setor de transporte no Brasil é um dos principais vilões das emissões do CO2 pelo fato do país ter uma predominância do modal rodoviário e uma vez que a Neutralize e a ITREC tem esses dados compilados em seu banco de dados, existe aí alguma maneira de identificar quais empresas fazem parte de um projeto, levando em consideração que o comportamento do consumidor mudou. Como você falou, agora as empresas já estão exigindo o selo verde. Ou seja, como que eu consigo identificar se aquela empresa que eu, por algum motivo, apoio ou suporto, se ela faz parte desses projetos de recuperação das emissões de CO2? Eu vou responder a sua pergunta, Rodilson, de uma forma bastante ilustrativa. Então, primeiro, não existe nenhuma restrição de tamanho de empresa tipo segmento. O que a gente percebe é que empresas, por exemplo, de bens de consumo, como existe uma capilaridade em nível nacional e o país por si só já é de dimensão continental, então você tem um volume muito grande de fretes fechados ou fracionados nas cadeias de bens de consumo. Quando eu digo que eu vou ilustrar, eu não vou comentar quem é o cliente, mas até porque nós estamos, nesse momento, trabalhando com ele, mas na prática é uma empresa de produtos de bens de consumo focado em higiene e limpeza. Eles nos chamaram justamente com esse intuito em relação ao ano de competência de 2019. Eles queriam que a gente fizesse o processo de mensuração para eles e que eles pudessem efetivamente ter visibilidade de como é que foi esse diagnóstico. Então, a primeira etapa, a gente percebeu que, conforme eu mencionei, eles faziam regiões de atendimento em todas do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, então todo o país era coberto pelos atendimentos dessa empresa. Outra coisa que a gente identificou é que eles usavam desde veículos extremamente pesados, como bitrens e carretas, como também usavam van, container, toco, então isso é bem interessante porque você mostra para o cliente, inclusive, estratificado por origem, por destino, por tipo de veículo, e aí começa, inclusive, a ter outros insights, não só do ponto de vista de sustentabilidade, inclusive, como do ponto de vista de eficiência e, consequentemente, em redução de custo. O próximo etapa do projeto foi a gente começar a mostrar para ele, falar, olha, cliente, você sabia que você atendeu 568 municípios ao longo do país? Você sabia que ao longo de 2019, obviamente, o projeto foi feito todo em cima de 2019, conforme eu já mencionei anteriormente, foram 10.600 veículos contratados para fazer a sua operação logística e foram 2.100 pontos de atendimentos diferentes e que para entregar nessa quantidade toda de estabelecimentos foram entregues 26.600.000 caixas, olha a quantidade de informações que são geradas para o cliente para até que a gente chegue efetivamente ao resultado final. E que essas 26.600.000 caixas originaram quase 21.000 viagens, olha o tamanho dessa operação logística, e que essas 20.000 viagens foram 300.000 toneladas, então o cliente começa a ter essa estratificação e falar, puxa vida, realmente existe aí um impacto ambiental enorme dentro da minha operação logística. Só que nada mais do que chegar para ele e informar a quantidade de quilômetros rodados, que como o próprio Fernando falou, ele é o que causa mais impacto. Então para fazer toda essa operação que eu comentei agora, esse pequeno resumo, foram 22 milhões de quilômetros rodados para um cliente só que contratou a Itrek, que equivale na prática a 553 voltas ao mundo. Quando eles viram esse número, e com todo o lastro que a gente já comentou, é natural que gere um espanto. E aí, como o Fernando comentou, lembra que um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO2. Em função da especificidade da operação desse cliente, ele gerou aí quase 14.000 toneladas de CO2 emitidas em suas operações em apenas um ano. E na prática, ele precisaria comprar praticamente 14.000 créditos de carbono. Então, é legal, eu estou contando aí, respondendo a sua pergunta de uma forma bastante didática, mas para dizer que desde uma empresa de bens de consumo com uma operação grandiosa como essa, existe uma aplicabilidade, como até empresas de e-commerce, que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, em relação à pandemia, estão tendo um boom do ponto de vista de vendas. Empresas com frota própria, empresas com frota terceira, empresas com modelo misto de operação, não só de modal, mas também entre próprio e terceiro. Então, não existe qualquer restrição em relação à utilização do projeto. E ainda, falando de projetos, Muita falou que as empresas apoiam inúmeros projetos. Eu gostaria de saber quais são esses projetos que estão tendo aí esse suporte dessas empresas escolhidas em relação à emissão de CO2. Na verdade, como a lista é bem extensa, então, normalmente, os projetos, eles envolvem preservação ambiental e tecnologia limpa. Eu vou citar rapidamente, o Fernando gostaria que completasse, porque ele realmente é um especialista em relação à questão dos projetos. Os dois projetos que usualmente são requisitados pelos nossos clientes, um é o projeto Eco Mapuá, que ocorre na ilha de Marajó, que predominantemente prevê redução do desmatamento e, consequentemente, nas emissões de CO2, durante os 30 anos de vida útil previsto para esse projeto. E o outro, bem interessante, é a hidrelétrica de Salto Pilão, que é localizada em Santa Catarina, onde você tem incentivo à energia limpa e renovável. Fernando, se você quiser completar um pouquinho sobre esses dois projetos, até para os ouvintes terem um pouquinho mais de visibilidade, fique à vontade. Hoje, a gente tem trabalhado principalmente com esses dois projetos, no início da nossa parceria com a ITREC. O Eco Mapuá, ele trabalha não só a parte de preservação florestal, mas também o desenvolvimento local. Então, por exemplo, estão incentivando o cultivo do açaí para as pessoas terem outras fontes de renda. O crédito de carbono, ele tem que ser um incentivo complementar. Ele não pode ser a única fonte de renda porque ele não viabiliza o projeto. Igual o outro projeto que ele falou de Salto Pilão, é uma pequena central hidrelétrica. A pequena central hidrelétrica, ela se mantém com a venda de energia e o crédito de carbono, ele é complementar para ajudar o projeto financeiramente parar em pé. A gente tem trabalhado com outros tipos de projetos também. Então, por exemplo, se a Itrack tem uma empresa que trabalha principalmente num setor ou numa área de uma região do Brasil e ele gostaria de apoiar essa região, a gente pode também buscar esse projeto. O projeto que a gente trabalhou para as Olimpíadas para compensar as emissões de carbono da Pira Olímpica, por exemplo, do gás natural queimado, foi de uma cerâmica. Então, antigamente, a cerâmica produzia só cerâmica e vendia no mercado, ela queimava nos seus fornos madeira da Caatinga ou do Cerrado. E daí, eles substituíram essa madeira por casca de arroz, casca de coco ou bambu. Essa substituição da matriz energética, na verdade, ele gera mais custo para a cerâmica, porque antes a madeira estava lá disponível. Agora, imagina, tem que buscar casca de arroz, transporte e queimar nos seus fornos. Esse custo da logística, a pessoa que compra a cerâmica lá na frente, ela não vai pagar um valor a mais. Poucas empresas vão entender tudo a cadeia. Então, com o incentivo financeiro do crédito de carbono, ela consegue mudar a matriz energética dela e daí conseguir ter o seu produto no mercado de uma forma competitiva. Então, a gente tem trabalhado hoje basicamente com esses dois tipos de projetos, preservação florestal e energia renovável, no caso da pequena central hidroelétrica, mas também a opção de, numa segunda fase que a gente está vendo com a E-Track, é o cliente ter um pool de projetos que ele possa escolher de acordo com o que ele trabalha, ou setor, ou região. Excelente. Ainda para você, Fernando, muito se falou de engajamento, conscientização e transparência. E a fim de que mais e mais empresas conheçam esse programa de avaliação da Neutralize iTrack, é necessário educar, conscientizar e sensibilizar os envolvidos sobre as causas e consequências das emissões de CO2. Uma vez que a Icaplan é uma empresa voltada para consultoria e sustentabilidade, como vocês estão trabalhando essa parceria com a iTrack a fim de trazer esse know-how de sustentabilidade e estabelecer essa relação onde todos ganhem e prosperem com o Neutralize iTrack. Sim, isso é essencial, porque a gente falou de diversos temas, palavras que não estão no nosso dia-a-dia. Crédito de carbono, inventário de emissões de gases de efeito estupa, toneladas de CO2. É muito importante a gente trabalhar a parte de educação e conscientização das pessoas. Então, esse momento, o Daniel falou que a gente está trabalhando desde o segundo semestre do ano passado, a gente tem participado de eventos, tem feito diversos materiais para as pessoas primeiro conhecerem, porque se você não conhece, você não valoriza. A gente sempre comenta que R$2 é caro ou barato? É caro se você vai rasgar uma nota de R$2, mas é barato se você entende no que ele vai ser aplicado e no retorno que isso vai dar. Então, é isso que a gente tem trabalhado, como mostrar para as pessoas que essa ação ambiental, esse indicador, ele traz benefícios para todos. E como a gente tem feito isso? Participando de podcasts igual a esse, tem feito matérias sobre o tema de inventário, emissões de CO2, participado de entrevistas, eventos, infográficos. Então, isso é muito importante para a gente, a gente tem investido bastante tempo na produção desses materiais educativos, porque a gente vê como um primeiro passo para as pessoas se sentirem confortáveis em tomarem esse passo de apoiarem projetos ambientais e sociais. E o Daniel, quais são as perspectivas e próximos passos para o Neutralize iTrack para esse ano de 2020? Novidades vindo por aí? Com certeza, Rodilson. Nós estamos extremamente entusiasmados em relação a esse programa, que, conforme a gente já comentou, foi lançado há pouquíssimo tempo, mas já teve um apelo muito grande, não só de clientes atuais, como de prospects que também nos procuraram. É interessante que esse é um produto que está na nossa lista aqui, no nosso portfólio premium de produtos da iTrack, que nem eu já comentei. Nós temos o tracking online, em tempo real, o roteirizador, que a gente chama de iRoot, modelos preditivos, ferramentas de meio de pagamento eletrônico, justamente para B2C, e a gente trouxe também o Neutralize como um dos produtos dentro do nosso portfólio, e a gente teve uma grata surpresa ver que realmente já existe um apelo bastante forte em relação a esse tipo de produto. Só para ilustrar, no final do ano passado a gente participou de uma feira relacionada à inovação, não é nem inovação em logística, o supply, etc., e toda feira que a gente participa a gente diz o seguinte, a gente vai apresentar todo o nosso portfólio, mas qual produto que a gente vai destacar, o que a gente vai fazer, a equipe vai estar uniformizada, a gente vai ter um folder específico, etc., e tal. E nessa inovação, a escolha foi unânime, que seria em relação ao Neutralize iTrack, porque sem dúvida nenhuma é um processo ainda bastante embrionário dentro do mercado brasileiro, e a gente teve ali uma quantidade enorme de leads, de pessoas que vieram nos procurar, uma aceitação muito interessante, inclusive gerou aí novos projetos da pós-feira. Então, acho que a gente vai continuar forte junto com o Fernando nessa divulgação desse produto, que por si só já é um sucesso, mas é importante que o mercado entenda da sua importância e que ele é meio que um caminho sem volta. A gente acredita que o próximo passo ao longo daqui a curto, talvez médio prazo, esperemos que seja curto, que seja meio que obrigatório aí dentro da legislação brasileira. Então, estamos todos muito animados aí, não só com 2020, obviamente estamos num momento um pouco turbulento, mas principalmente em relação ao projeto aí do Neutralize iTrack. Tem algo que não falamos que vocês gostariam de trazer à tona? Uma mensagem final para os ouvintes do GuiaCast. Primeiramente, aí, Fernando. Obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que o que o Daniel falou agora de um caminho sem volta, eu acho que é um pouco disso. A gente vê que quando as empresas começam a fazer as ações ambientais, ela é como se fosse picada pelo tema da sustentabilidade. Você vê que ela cada vez mais se interessa pelo tema, busca outras iniciativas, e isso é bom para todo mundo. É bom para o negócio, é bom para o planeta, é para os clientes. Então, acho que é mais disso. Acho que as empresas hoje, a gente está vivendo essa pandemia, está vivendo diversos plásticos nos oceanos, desmatamento, queimadas, a gente está sendo bombardeado por diversos temas ligados ao meio ambiente e as pessoas têm visto que não dá para você desconectar pessoas, negócios do planeta. E quando as empresas começam a enxergar isso e fazer ações e ver que é simples, é transparente que não impactam financeiramente na sua operação, elas começam a fazer e disseminar essas ações. Então, acho que é mais isso. Você, Daniel, tem alguma mensagem final para os ouvintes do GuiaCast? Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, da gente poder explanar um pouco sobre esse tema que é tão relevante. O Fernando até comentou dessa questão de fazer uma correlação entre o momento atual, vocês devem ter visto, como o meio ambiente, obviamente que ele vai ser talvez mais sobrecarregado, talvez com insumos hospitalares e que esperemos que ao menos no Brasil e provavelmente no mundo eles sejam descartados de forma consciente, porque o volume que está se gerando é um negócio estratosférico, mas quem olha, por exemplo, os canais de Veneza, como é que eles, a água era turva e agora com essa desaceleração de turista, como ela ficou límpida, a gente vê na prática como o meio ambiente estava precisando dar uma respirada, literalmente. Mas mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, acho que foi bem interessante o tema, o Fernando tem muito conteúdo para trazer quando a gente fala de sustentabilidade e dizer que quem tiver mais interesse para conhecer um pouco mais sobre o Neutralize iTrack, bem como outros produtos que a iTrack possui, por favor, entre no nosso site que é o iTrackBrasil.com.br, lá tem uma série de explicações sobre todos os nossos produtos, mas também tem um blog que a gente atualiza mais de uma vez por semana, onde a gente não só produz muito conteúdo, como a gente traz especialistas da área do Supply Chain para que eles escrevam também para a gente. Então tem muito conteúdo, muito rico ali para ser acessado, tá bom? A gente também está em plataformas, em redes sociais como LinkedIn, Face, Instagram, então é muito fácil encontrar a gente e o que a gente tem para oferecer aí para o mercado de Supply Chain. Muito obrigado aí pela oportunidade. E Fernando, você pode nos dizer também como que as pessoas podem entrar em contato com a Ecaplan, site, redes sociais, enfim, aqueles que tiverem curiosidade e querem participar desses eventos relacionados à compensação de carbono e emissões de CO2? Bacana que o tema de acentabilidade chama a atenção de diversas pessoas, seja para sacoleias plásticas, seja para as emissões, então a gente tem recebido bastante interação via nossas mídias sociais, né? O nosso site é ecaplan.com.br, Ecaplan com dois C de casa no meio, a gente está também no Facebook, Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade em nos procurar por essas redes para tirar dúvidas, seja de qualquer tema ligado à sustentabilidade, a gente está sempre aberto e sempre busca responder o mais rápido possível. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Daniel Drapak do Amaral, fundador da iTrack Brasil e Fernando Beltrame, sócio-presidente da Ecaplan. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e se possível, deixe um comentário e uma avaliação em ratedspodcast.com barra GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar Rodilson Silva, comunicador logístico multiprofissional. Eu sou o Rodilson Silva com o Daniel Drapak e Fernando Beltrame que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Equalab E aí E aí E aí E aí E aí E aí